E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo e dessa vez galera, o vídeo de hoje aqui é sobre FIFA 16 pessoal Sim cara, vamos continuar aqui o nosso querido modo carreira com esporte, beleza cara? A gente já tá aqui começando o Brasileirão E antes de mais nada, eu quero pedir pra você já deixar aquele seu like aí favorito, bem legal pra ajudar aqui pra fortalecer o canal Que é só isso que eu te peço em troca, beleza cara? Eu podia aí tá matando, roubando, mas eu tô pedindo só o seu like cara Eu só quero isso, só isso que eu peço em troca aqui de fazer os vídeos, editar, ficar 3 horas editando Eu só peço que você deixe o seu like aí que vai ajudar bastante, beleza pessoal? Bom, dito isso então, vamos lá aqui pra nossa estreia, olha só, nosso time tá totalmente completo aqui Com o Marloni, Guilherme, o Diego Souza aqui também Que eu decidi dar um voto de confiança aqui pro Richelli, ele tem 24 anos, já dá pra evoluir aqui pra 70 com certeza E eu não achei ele ruim cara, realmente não achei ele ruim É isso aí pessoal, bom, vocês me falaram pra botar aqui o... vocês me falaram pra botar o Magrão como titular Mas eu não vou deixar, por quê cara? Porque ele abaixou 2 de over cara Então o maluco tá em decadência assim, o maluco tá quase morrendo aqui de tão velho que o cara tá jogando Então por enquanto eu vou deixar ele na reserva, beleza pessoal? Vou dar um voto de confiança aqui pro Danilo Fernandes Tem 27 anos, com certeza ele vai evoluir aqui e vai chegar a 70 de over Também me falaram aqui pro Gabriel, que ele pra ir jogar na direita Porque o Gabigol, ele é esquerdo, então pra ele cortar pro meio e chutar Realmente eu achei uma boa dica, então eu vou fazer desse jeito mesmo Cara, eu vou deixar o Gabigol aqui na direita, beleza pessoal? Por enquanto é isso aí mesmo, eu vou dar uma mexida aqui nas instruções que é nóis Beleza pessoal, tática aqui, vamos deixar no contra-ataque então Pra gente já jogar ali, tentar não tomar gol, pelo amor de Deus, né esporte? É isso aí mesmo cara, beleza, acho que tá tudo pronto aqui Os números, tá tudo certo aqui O nosso único ruim do nosso time é o Samuel Xavier, cara É o único jogador assim que eu tenho meio receio de jogar, cara Mas o resto aí é todo mundo muito bom, todo mundo muito bem, beleza cara? Já tem até, já teve até jogo já, cara? Teve sim, olha lá pessoal, o Atlético Mineiro já tá em primeiro ali Junto com o Internacional e Ponte Preta Quem perdeu ali foi o Grêmio, Chapecoense e Joinville, beleza pessoal? Então vamos voltar lá, vamos lá jogar nossa parte aqui contra o Figueirense É fora de casa o nosso primeiro jogo, tem tudo pra ser um jogo muito difícil aí pessoal E nós vamos com o nosso uniforme principal aqui mesmo, né cara? Não confunde não, não, na verdade não Vou botar aqui esse azul mesmo, alternativo contra o preto e branco ali deles Já que eles estão jogando em casa Vou deixar eles jogarem com o uniforme original, beleza pessoal? Então bora lá, vamos jogar a parte daqui É fora de casa a nossa estreia na chuva Não, na chuva também já tá criando demais, né time? Então vamos botar aqui, é, pancadas Pode ser cara, já é melhor do que chuva, né? Porque chuva é difícil Mas tá tudo certo aqui, então bora lá esporte Vamos tentar essa vitória de qualquer jeito Vamos tentar dar uma sequência aí de vitória sensacional Pra gente já conseguir embalar no Brasileirão Beleza pessoal? Então é isso, avante esporte Uma coisa que eu fiquei bolado ali é que eles não botaram, é, como se fosse no mod, né? Pelo menos eu já tinha testado isso e tava tudo certo, cara Tipo, todos os estádios estavam com o nome dos próprios times, por exemplo Acho que o do Figueirense e Orlando Scarpelli, né? Eu acho que era isso aí que tinha aqui Mas fazer o que? Não dá, tá dando como estádio clássico É isso aí mesmo, pessoal A gente vai ter que jogar assim mesmo Também não faz tanta diferença assim, né cara? O importante é que tá tudo dando certo E é isso aí, pessoal Bora lá então A gente vai começar aqui Olha isso, cara Nem começou o jogo O maluco já entrou numa entrada criminosa ali no nosso Gabigol Pra sair ao gemar do estádio essa entrada aí Meu pai do céu Olha lá, nosso time já vem chegando com o Hitchele E viu uma bola ali E o Juizão pegou o pênalti Caramba, eu nem sei se foi pênalti ou não nesse lance Eu nem perdi a atenção direito Mas eu já ia chutar ali na moral E olha só, cara Nem vi Foi pênalti ou não? Nossa, o maluco chegou rasgando ali Era pra chegar rasgando a bola Vamos com o Diego Souza então, cara Pênalti, quanto é que é o dele? Pênalti 76 É, o Gabigol é 80, pessoal Então bora com o Gabigol Vamos lá, Gabigol é pra fazer, meu amigo Olha lá, Gabigol Partindo a cobrança Tá lá dentro, garoto Eu pensei que a bola não ia entrar Mas finalmente aí 1x0 Aos 9 minutos, cara Conseguimos abrir o placar aqui muito rápido E aí é só manter essa vantagem, pessoal Pelo amor de Deus, cara Não vamos deixar o time deles empatar Porque eu já cansei de ficar tomando gol no final do jogo Pela cobrança aí do Gabigol Nosso artilheiro, pessoal Olha lá o time deles Eu não acredito, cara Na moral Eu não acredito não Meu pai do céu, cara Nossa É só falar Eu falo Não vamos tomar gol Olha que maravilha que acontece Eu vou Na próxima vez que a gente fizer o gol Vou falar Vamos abrir aqui pro time deles fazer o gol Que sinceramente Olha lá Não acompanhou Olha que chute que acertou também É macumba contra o nosso time Nunca quis ficaria acertar um chute lindo desse Meu pai do céu também Parabéns aí pro time deles Valeu 1x1 aqui Aos 15 minutos, cara O jogo começou sinistro aqui mesmo Olha o Marcos Guilherme Tá na entrada da área Conseguiu cortar Passou do primeiro Carregou E aí o Juiz pegou a falta, pessoal Falta perigosíssima Aqui pro nosso time Quem é que vai pra batida Acho que é o Diego Souza, né, cara Pior que o Diego Souza Ele bate mal pra caramba 69 É o melhor do nosso time, né É, fazer o que, pessoal? Bora com o Diego Souza mesmo É o que tem pra janta Bora lá, então, Diego Olha lá Partindo a cobrança Meu pai também Olha que bola É pra aqui, pra baixo Pro Diego Souza Diego Souza cortou pro meio Veio conduzindo Que isso Aí é a mais falta, Juizão Aí é a falta de novo É tua chance, Diego Souza Redime, meu garoto Da última falta que tu bateu mal pra caramba Vamos tentar, então, pessoal Será que a gente tenta ou não? Que o Diego Souza bate mal pra caramba também, né, cara Fazer o que? Vamos lá, então, Diego Bora lá Diego Souza partiu na cobrança Ela foi Que defesa do Muralha, garoto Eu não acredito, cara Como cata também esse goleiro aí Tim Howard brasileiro, Muralha Olha que defesa do Howard Do Howard, não Do Muralha, pessoal Caramba, cadê o replay da defesa do cara? Putz, catou muito, pessoal Que jogada do Diego Souza Olha lá, o time deles é pro Elias Ah, meu pai do céu, cara Essa bola eu vi lá dentro, cara Perderam uma chance na cara do gol Sorte que os caras são muito ruins também Porque tá difícil, cara Como é que eles estarão na cara do gol de novo, time? Eu não acredito Como é que o goleiro perdeu isso? Não, eu não acredito, cara Ah, a gente tomou a virada mesmo Ah, meu Deus Pro Figueirense Não vamos perder, não O esporte Ah, não vamos perder, não O esporte Olha só, cara Que gol ridículo Isso foi culpa do goleiro mesmo Igual eu pensei Ou foi impressão minha, cara Ou será que a bola de João Eu não vi direito ali Na hora do lance Não tinha nada pra ser gol Essa jogada Olha lá, cara Ele estava fechando ali Do nada o maluco conseguiu espaço E chutou no... Meu Deus, cara Não acredito isso, não Olha lá Ah, meu... Ah, não, cara Danilo Fernandes Não, cara Vou te vender agora Isso aí é a bola muito defensável, cara Até eu pegava essa bola aí Não, cara Pode ir embora Vou botar aqui o Michael Leite No teu lugar, seu palhaço Não, pensando bem Não vou botar o Michael Leite não Mas também Vou deixar tudo de titular Até o final dessa partida Mas, cara Pode ter certeza aí Que tua vaga titular Tá perdida, tá Você nunca mais vai ser titular Muito obrigado Pelos teus trabalhos aí Mas não precisa voltar não Obrigado Olha lá O Marcos Guilherme Tocou aqui embaixo É pro Gabigol É a nossa chance Corta pro meio Boa, Gabigol Tá saindo na cara do gol Tocou aqui É pro Mar... Pro Marloni Olha os... Nossa, Marloni Seu desgraçado Olha o que que você faz Você come merda, Marloni Caramba, cara Não Ah, vai se ferrar, time Eu também não aguento mais vocês, não Olha o que Marloni fez, cara Se fosse tu Eu nem aceitaria teu salário esse mês, cara Na moral Tão mal que tu foi nesse lance Olha lá Só falta Vamos tomar mais um Nossa, quase, cara Quase O time deles tá quase fazendo o terceiro também Quase não Esse foi o primeiro lance Depois do gol Mas olha onde que essa bola passou também Meu pai do céu, time Tá dando tudo errado, cara Nesse começo aqui de Brasileirão Tá chovendo ainda Nossa, cara Vamos lá, time Vamos reagir Olha lá a bola É pro Diego Souza Ele vem conduzindo Abriu pro meio Chuta, meu garoto Faz o gol Muralha, seu desgraçado De bicicleta Golaço Caramba Um gol de bicicleta Boa, cara Que golaço Olha isso, pessoal Olha pelo esse ângulo aqui Do próprio Marcos Guilherme A bola só pra ele Olha lá no cantinho De bike, cara Garoto muito novo Cara, que golaço Pra empatar a partida aqui E a nós, pessoal Beleza Conseguimos um empate chorado E, cara Era pra gente ter ganhado Se não fosse ele O Danilo Fernandes Mas já acabou Que o jogo O Juizapita Foi realmente No último lance Um gol Completamente Na sorte também Porque a bola Foi no rebote Mas é isso aí O importante é que a gente Fez pelo menos aí Um gol E conseguimos sair daqui Com pelo menos Um pontinho E ainda não perdemos Pessoal, estamos invictos Cara, estamos invictos Vamos botar aqui Pra treinar nossos jogadores Também, como sempre A gente vai botar aqui O Malcom Como tá evoluindo Esse garoto, hein, pessoal 68 de over quase Tô pensando até em botar Ele de titular daqui a pouco Vamos botar aqui também O Gustavo Scarpa, né Também tem aqui O Marcos Guilherme Que fez um golaço De bicicleta aí Gol antológico Vamos simular tudo aqui Então, pessoal Vamos ver o que vai acontecendo Quais são as notas O Malcom conseguiu ali Um B O Scarpa um D O Guilherme um D O Gabriel um C Todo mundo foi mal pra caramba, né, cara Mas tá bom, time Vou dar uma folga pra vocês Porque vocês conseguiram arrancar O empate no finalzinho Olha lá a tabela, cara Olha como é que tá aqui A tabela da competição O Atlético Mineiro tá ali em primeiro Nós estamos em décima colocação Mas ainda é muito cedo, né, cara Ainda é muito cedo Olha lá Tá tão cedo que até o Vasco Tá em sexto Brincadeira, cara Torcedores do Vasco Levem aí na brincadeira aí, cara Tá bom? Mas vocês comentam aí Daqui a pouco Ah, o Vasco é muito maior que o Fluminense Porque eu torço pro Fluminense Cara, sinceramente Eu não ligo, pessoal Eu não ligo Então levem na zoeira aí, todo mundo Olha lá Novidade da Alemanha, cara Não tem nada de importante aqui Não tem mais nada pra gente ver aqui Então tô tranquilo, cara Só dar uma avançada aqui Nosso próximo jogo vai ser dentro de casa Olha lá, cara Esse aqui foi a atualização do nosso Caramba A gente achou o jogador ali De 81 potencial O Alessandro Bianco Cara, esse jogador aqui faz o quê? Ele joga na frente, né, cara Tudo que a gente sabe é isso Tem outros aqui Meio bosta, né Mas esse aqui eu já vou contratar já, cara Será que eu posso contratar esse cara aqui já? Olha lá, cara Já tem como contratar esse jogador aqui É o salário semanal 500 dólares só Então eu vou avançar Alessandro Bianco Já contratando aqui Um garoto Potencial muito alto, pessoal Muito, muito alto Potencial do garoto E é isso aí mesmo, cara Que sorte que a gente deu Por enquanto Eu vou deixar assim mesmo A nossa rede de observação Por enquanto É isso aí mesmo Nosso próximo jogo É em casa Aqui contra o Cruzeiro Bora lá então Esporte É pra conseguir a nossa primeira vitória Fomos com o uniforme tradicional aqui Contra o Cruzeiro Com o uniforme tradicional também A gente vai jogar na chuva, cara Não, na chuva não, pessoal Sério Não bota na chuva não, cara Bota aqui Vamos botar nublado A gente já jogou Na chuva no último jogo Já foi chato Na verdade foi pancada Sei lá Mas tava chovendo Enfim, cara Bora lá então Esporte A gente já tá com o nosso time titular aqui Todo mundo totalmente descansado Bora lá Bora partir pra cima deles Avante Esporte Bora lá então, pessoal Aqui o que eu mais gosto Desse estádio É que a rede dele é caída ali Bem maneiro Eu não sei, cara Eu acho que o estádio Esporte atualmente É Arena Pernambuco Me corrijam aí Se eu tiver errado Mas enfim Esse aqui é o nosso time ali Com o Diego Souza Marloni Marcos Guilherme Que meteu um golaço Richelli É isso aí, já vamos lá partir pro nosso jogo aqui Já tá valendo aqui a nossa partida É pra ganhar, hein time Bora lá Vamos tentar mandar uma bola aqui lá mais no meio É pra cabeçar sozinho Durval, meu garoto Era pra matar o jogo Era pra matar o jogo, cara Matar o jogo também já é demais Mas era pra fazer o gol, cara Tu tava livre Livre, livrinho, cara Era só tu e o Fábio E você deu essa cabeçada horrível Tá bom Não vamos cobrar muito do Durval Mas pelo menos aí A gente conseguiu uma jogada perigosa Olha lá O Marcos Guilherme Conseguiu uma bola no Marloni Sensacional É pro Samuel Xavier Jogou Chutou muito fraco, né, cara O Samuel Xavier É muito fraquinho ali chutando Enfim Pelo menos nosso time aqui Tá melhor no jogo, cara Tá melhor no jogo Olha lá A bola sobrou É pro André Ele conseguiu botar na frente Aí cortou pro meio Tentou Olha o chute A bola sobrou Vai Marloni Não Olha o Arrascaeta Aí é perigoso Boa defesa Boa zagueirão Não sei Aí foi o Durval, né, cara Boa Durval Então conseguimos ali evitar O que seria a primeira jogada de perigo Do time deles É isso aí Bora evitando isso, cara Bora evitando Putz, agora que eu tô lembrando Que eu esqueci de tirar o Daniel Fernandes Mas no próximo jogo Tu não escapa não, meu garoto Aproveitar que acabou aqui O primeiro tempo, pessoal Eu vou tirar o André Eu sei lá Eu quero fazer um teste aqui Botar o Malcom Então o Malcom aqui A estreia dele pelo esporte Vou tentar botar ele aqui Como atacante mesmo Ele pega ali de meio E segundo atacante Então Ele tá mais ou menos na função ali Eu vou deixar ele ali Vamos ver se ele consegue Cortar pra dentro e tal Fazer drible aqui Igual o André não tá conseguindo, pessoal Então é isso aí mesmo Bora lá Vamos ver o que a gente consegue Fazer no segundo tempo Olha lá A bola é pro Malcom Ele conseguiu Boa, Malcom Caramba Gol do final Olha que bola do Richelli Cara Que bolaça do Richelli Ele conseguiu sair na cara do gol E aí o Malcom não perdoou Eu falei, cara Eu falei É pro Malcom, pessoal Botei ele ali No segundo tempo Ele entrou pra matar o jogo Cara Que golaça aí Vamos, esporte Vamos Não vamos tomar esse gol, cara Vamos conseguir essa vitória Dentro de casa Que jogada, Malcom Que jogada, Richelli Tá de parabéns aí Essa dupla Boa Vai que isso Não Nossa, meu Deus Eu vi a bola dentro do gol, cara Eu vi a bola dentro do gol Olha a cabeçada do maluco Foi lá em cima Só pra dar aquele toque no cantinho Eu achei que ia entrar, cara A bola pra mim já tava dentro do gol Sorte nossa, cara Sorte nossa E a fim de papo aqui O Juiz Zapita, pessoal A gente consegue ganhar Finalmente, cara Aqui nossa primeira vitória Então a gente ainda tá invicto, pessoal A gente empatou a primeira lá Um jogo bem difícil contra o Figueirense E aqui dentro do Caldeirão Eles não ganharam, pessoal Então maravilha, pessoal Maravilha Jogo bem difícil, tá Não foi um jogo fácil não, cara O Malcom ali entrou pra brilhar, né Pra fazer o gol E o Richelli conseguiu uma bola sensacional, cara Vou falar pra vocês Ele não aparece muito Mas ele joga muito, cara Esse Richelli aí Joga muito, pessoal Pensei que o cara jogava meio mal ali Mas o cara é bom mesmo O cara é bom mesmo E é isso aí Vamos lá dar uma avançada Essa aqui é a tabela, então, pessoal A gente tá ali em sexto, cara Com quatro pontos O primeiro é o Corinthians Dividindo ali junto com o Vasco e o Internacional Mas enfim, cara Vou encerrando mais um vídeo por aqui, então Dois jogos no vídeo de hoje Se você gostou Deixa aquele like aí, então 150 likes A gente tem mais um vídeo amanhã Beleza, pessoal? Então deixa aquele seu like aí Não esquece Divulga o canal com os amigos Que é nóis, tranquilo? Então é isso Valeu E até o próximo E aí